O Hezbollah opõe-se a que Saad Ariri continua à frente do governo de Beirute e rejeita qualquer instrumentalização das conclusões do Tribunal Especial para o Líbano. Uma mensagem deixada pelo líder do movimento shiita na primeira aparição pública desde a queda do governo de unidade nacional. Hassan Nasrallah afirma que é possível que as consultas resultem numa nova nomeação de Saad Ariri, mas se isso acontecer, será o início de uma nova fase. Estão a fazer um erro de cálculo se pensam que podem usar as acusações para atacar o Hezbollah. A possibilidade do movimento shiita ser acusado no Tribunal das Nações Unidas que investiga o assassinato do ex-primeiro-ministro Rafi Kariri está na origem da crise no executivo do filho Saad Ariri. O presidente Michel Sleiman inicia esta segunda-feira consultas para a nomeação de um novo chefe do governo.